Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale e dessa vez pessoal eu trago aqui um vídeo pra vocês pra falar justamente do desafio 2x2 Falar aqui, falar, eu venho aqui trazer o desafio 2x2 pra vocês e pra isso eu trouxe ele, que já apareceu aqui no canal antes do Future Clash Fala aí galera, beleza? E aí Gustavo? O link vai tá aí na descrição E seguinte pessoal, já vai apoiando esse vídeo com o seu like, isso é muito importante porque, cara, me indica muito se vocês querem mais se eu tá trazendo o desafio 2x2 E eu vou tá usando só tropas e o Pedro só vai tá usando feitiços, ela vai dar merda Vai dar merda E bom pessoal, como vocês puderam ver, eu mudei de cenário aqui, mas é porque se eu continuar lá no meu quarto, eu vou acordar minha mãe e ela vai me puxar pelos cabelos Porque, cara, gravar 5 horas da manhã, né? Entre nós Gente, normal não faz isso É verdade Agora foi 2x2 Mano, você tá vendo meu deck, né? Não presta Não, não tô vendo seu deck Não, mas você viu, enfim Ah, eu vim, eu vim Vamos lá, a gente vai começar Ó, vou começar defendendo isso aqui E a gente vai partir Tá, eu não tenho nada o que fazer A gente vai partir Pra uma estratégia Joga, joga alguma coisa pra defender aquilo ali Vai Ah, tá Boa Vai Gente, o Pedro vai me dar todo o suporte que eu preciso enfeitiço Isso aí E, Pedro, você vai jogar o cemitério Nossa, cara Pode jogar? Pode O problema é que esse bárbaro vai se ferrar Vai, 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 vai Vai, moleque Vai, moleque Venenão Vai, vem, vem, vem Agora o executor chega E o veneno Chega, chega Detona Vai, veneno Boa Boa Vai 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 Gente, eu estou jogando As super condições totalmente anormais aqui E eu só com o próprio e o Pedro só com o feitiço A gente começou como? Levando numa torre Vamos lá, Pedro Vamos lá Ó, agora a gente vai começar com o combo de golem do outro lado Vai Você vai mandar um Pode ir A gente vai começar com o combo de golem E você vai me dar suporte em feitiços Vai Vai dar merda Nossa Nossa, ó Magoeléctrico Putz, eu errei o tornado Mas beleza Ai, que droga Vai, 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 vai Não tem nada pra fazer agora Beleza, a bola ficou Foi boa Perdeu a torre Ok, ok E agora Isso, barril Boa Barril Hum, veneno Não tem veneno Agora Eu tenho gelão Ai Isso foi tenso Tá Ah, não veio pelo menos do dragão infernal Quero ver o que ele vai fazer agora Também quero Pode deixar Beleza Eu ia dar um suporte com o magoeléctrico Mas melhor não Vai, pode ir com o golem, mano Se der Não Eu vou de executor e cavaleiro E aí você me dá Putz O louco Vai, bota cemitério Cemitério, vai Não Opa Quando você percebe que você fez medo Agora mata aqueles esqueletos Tá Não é fácil Um zapzinho Um veneno, sei lá Zapzinho nada, moleque Zapzinho nada Lá, ó Tá Foi bom Foi bom Foi bom Aqui Eu vou chegar aqui Não, 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 não Faz nada não Isso, beleza Agora tem o magoeléctrico atrás do golem Coloca o relâmpago Isso, boa Aqui eu tô dando conta de defender E, mano Algum feitiço ali na horda Puxei, puxei Boa, vamos ganhar Ó o golem ali em cima Ó o golem Vai, golem Ué, moleque Barril Nós tá ganhando Nossa, o barril toca no meio Furiazona Já era Guiamos a primeira Vamos lá então pra próxima Gente A gente achou que a gente ia perder, tá Deixa eu mandar um Eu não sei não Deixa eu mandar um emoticon aqui Cara, isso foi o meu Aqui e Só os oriental online nessa hora, né Porque, gente Olha, você olha pro lado aqui Você vê escuro, tá Porque não é escuro de noite É escuro de madrugada mesmo Vai, manda um Vai, que você vai soltar agora Vamos ser amigável Olha, Pedro Vamos defender aqui com isso aqui A gente pega isso aqui Coloca aqui Coloca isso aqui Coloca isso aqui E aqui Beleza Não, não precisa, não Não precisa Defende ali a minipeca Que eu acho mais interessante Boa Beleza Funcionou Tá É, joga o tornado Não puxou, mano Isso foi uma sacanagem, tá Isso foi uma sacanagem Entendi Eu não queria ter gasto Meu espírito de gelo Não tem nada pra soltar Vamos colocar o mago elétrico Ai, não Por que você gastou Sem de lixo, Pedro? Sem querer Vamos lá, então Vai com tudo Com esse cemitério aí Ai, meu Deus Zap, zap Boa Boa, boa, boa Nossa, funcionou Grudou, grudou, grudou Funcionou Pelo menos alguma coisa Deu certo nessa vida Isso aí Mano, esse cemitério Que tá salvando a gente O que você vai fazer agora? Vou segurar a Valkyrie aqui Ai, vou puxar o lenha Não, não, não Não faz nada não Vou puxar pro meio Aqui Eu vou Não, não faz nada não também Ah, agora Vou alterar aqui Ok, olha o servo ali Olha o servo se colou Deixou, deixou Deixou Muito bom Aqui Eu vou fazer isso aqui Não, não, não Pera, pera, pera Pera, pera Não faz nada não Tem que fazer isso aqui, ó Pra não tomar muito dano Boa, isso Tá, porque o cavaleiro por si só Não ia aguentar muito não Ok Não tá tão ruim, Pedro A gente tá conseguindo se dar Aqui, beleza Prepara o cemitério Porque agora eu vou começar Um bombão aqui Ainda não Ó o executor Boa Ah, precisava o relâmpago agora, mano Puta, seria Seria de muita utilidade, véi Vai, solta, 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 solta Vai, Pedro Soltei, soltei Levamos, levamos É que eu tô sem elixir, mano Vai Tá, muito caro esse deck Vai, aqui A gente faz isso aqui A gente Hum Mano Puxa, puxa Ai, volta Volta Ai, volta Ai, que dor Ah, princesa Vai, não A princesa tá viva Boa, boa Tu virou na princesa Vamos lá, então 33 segundos 30 segundos Vamos defender isso aqui Oxe, meu jogo acabou Nesse momento Pedro morreu Ai, caraca É batalha 2x2 Não 2x1 Isso aqui, gente Pedro Cadê você, Pedro? Não A pecona Foi por pouco Foi por pouco O Pedro morreu Eu tô sozinho aqui Eu tô sozinho aqui Então foi isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado O Pedro perdeu a conexão É, pois é Foi isso que aconteceu É isso que é o bom da palha Talha 2x2 Quando seu amigo perdeu a conexão Ó É isso aí Mas é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já vai deixando o seu like Se inscreve no canal Tanto do meu Quanto do Pedro Deixa a hashtag Batata lá E é isso aí, pessoal A gente vai ficando por aqui Não é não, Pedro? Falou, galera Falou